Eu sigo as instruções e quero que arrume uma cadeira para eu ficar ali, para poder ver o Zé Antônio ao piano e o nosso Gabriel na guitarra. Está bom? E logo em seguida eu vou ao piano. Está bom, Zé? Agora, bárbaro seu arranjo, bárbaro seu arranjo. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama ardeu, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado com o arco da promessa, o aso pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, pedindo o que se pensou. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho. É mais que sagrado, meu amor, a massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar. No outono te conhecer, primavera poder gostar. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. O destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Sim, todo amor é sagrado 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 Bravo!